Você sonhou com o Kimbi? Meu irmão Mas você rezou por ele? Seu irmão tá onde? Dao no céu Aí quando você sonhar com o seu irmão, B Você tem que rezar por ele, viu? Que ele tá onde? No céu com Jesus, né? Você sonhou com ele, foi? Seu irmão? Mas já tudo bem Eu sonhei com o meu Eu sonhei Você sonhou com o Kimbi? Como foi o sonho que você teve? Eu sonhei com o meu Como foi o sonho? Eu te amo 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 Saudade, né, B Você ama ele, né? Mas ele também te ama Ele tá com o papai do céu Tá bem Viu? Ele virou o que, filho? Virou um anjo Virou um anjo, foi? E esse anjo tá cuidando de quem? Esse anjo tá cuidando de quem? Jesus De você também Deus Ele é seu anjo agora, né? Ele virou seu anjo Seu irmão virou seu anjo Ele 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 virou seu anjo